Bom dia galera, esse vídeo é interessado aos políticos, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Sr. Gustavo Mendanha, ao vereador Gleison Flávio, que representa o Garavão Parque, e ao governador Marconi Piril, que é o responsável pela Saneago, empresa de abastecimento de água do Estado, que é estatal. Eu peço encarecidamente que o abastecimento de água para a região do Garavão e para as demais regiões da Grande Goiânia seja normalizado. O governador mesmo, ele foi na televisão, falou assim, que não iria faltar água mais na Grande Goiânia e continua faltando. E recomendo inclusive ao Sr. Governador que não faça promessa que não possa cumprir, porque não cumpriu, está faltando água nas regiões de Goiânia. Eu sei que nem tudo é culpa do governo. O grande culpado dessa falta de água, desse calor intenso, é o próprio homem que desmata a natureza, coloca esgoto não tratado nos rios, desmata as matas celiares e com isso superaquece o planeta e tem imbecil que acha que não existe. O homem não é responsável pelo superaquecimento do planeta. Mas é outra história. Mas eu peço por gentileza, resolva o problema da água. Se não, nós moradores do Garavelo Residencial Parque, vamos ter que fazer um poço artesiano e não tem sanear água ou qualquer instituição que nos impeça. Porque a sanear água não está cumprindo seu papel, não está fornecendo água. Mas conta alta está vindo. Vocês querem só ver a nós o vosso reino jamais? Porque oferece um serviço de péssima qualidade e ainda cobra um caro por isso? Faça o meu favor. Até do nosso pedido de cidadão, nós pagamos imposto. Inclusive, é pertinente à transmissão de água. É cobrado imposto sobre essa questão. Pois bem, galera. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha, dê um joinha. Espero que o YouTube não desmonetize. Porque eu não estou falando de política em si. Estou cobrando um direito do cidadão, dos cidadãos. E dê um joinha, dê um joinha. Não se esqueça de acionar o sininho e dar as notificações. Inscreva-se no meu canal. E falou! E aí Obrigado.